Mestre Gelon Mestre Gelon E fui aluno do Mestre Ezequiel Que foi aluno do Mestre Bimba E de 68 aos 69 até quando ele faleceu Foi com quem eu estudei capoeira regional Nasci em Santo Amaro da Purificação Bahia E hoje sou radicado em Nova York por 41 anos Cheguei em Nova York em abril de 1975 E onde eu moro até hoje O senhor leciona capoeira faz quantos anos aproximadamente? Há 41 anos Qual foi o trajeto do senhor pensando em grupo de capoeira? Na permissão do Mestre Ezequiel Falando de grupo O primeiro grupo criado no Brasil foi o grupo Senzala E no meu conhecimento Mas o Mestre Ezequiel Na influência também do grupo Senzala Ele criou um grupo chamado Grupo Luanda de Capoeira Mas na permissão do Mestre Eu já fui Já pertenci Já fiz parte do grupo Grupo Senzala E também o Capoeira Brasil E depois eu resolvi formar Meu próprio grupo Com o Mestre Apache Hoje Mestre Apache E o Mestre Guerreiro E o nome Luanda Foi uma referência Em homenagem ao Mestre Ezequiel Que foi o fundador do Grupo Luanda de Capoeira E o nosso é Capoeira Luanda Legal O senhor pode contar pra gente Um momento marcante dentro da Capoeira Pro lado negativo E pro lado positivo Negativo foi a perca do meu mestre Tanto o Mestre Bobó Quanto o Mestre Ezequiel E positivo Ver como a Capoeira está evoluindo E crescendo no mundo E também a participação Da mulher na Capoeira Isso pra mim é muito positivo Isso aí pra mim é muito positivo A participação da mulher Porque eu vim de uma geração Que não tinha Não tinha essa presença da mulher Na Capoeira Na Bahia Não sei no Rio Não sei em Pernambuco Mas na Bahia A presença da mulher Era muito As poucas mulheres que tinham Na Capoeira Não eram bem aceitas Não eram respeitadas E hoje isso mudou Temos várias mulheres mestres E Dirigindo grupos E ensinando E isso é muito Positivo Para a Capoeira E para a sociedade Não só no Brasil Mas fora também Qual que é o trabalho do Mestre Gelon Hoje com a Capoeira Eu Além de ser um mestre De Capoeira Eu sou Profissionalmente Sou um coreógrafo E dirijo Uma fundação Em Nova York Chamada Capoeira Foundation Que foi fundada Para Divulgar A arte Não só a Capoeira Como a cultura Brasileira em geral E dirijo Um grupo de dança Chamado Dance Brasil Que eu trabalho Muito com capoeiristas Mas paralelo a isso Além de dirigir O Capoeira Luanda Nos Estados Unidos E Junto Ao Mestre Apache O Mestre Guerreiro Aqui no Brasil E também em outros países Eu Ensino na universidade Na NYU New York University A Universidade de Nova York Eu sou um professor E tenho também O Contra Mestre Chuvisco E trabalha comigo Nessa universidade Ensinamos Capoeira Como uma matéria Como uma Parte do currículo Da universidade Que legal Qual que é o papel Do mestre Na visão do senhor O mestre é referência É o educador É quem ensina E O mestre Porque as pessoas Às vezes esquecem Que o mestre também É um ser humano Por isso eu falo Para meus alunos Antes de me ver Como mestre Me ver como Um ser humano Porque eu posso errar também Apesar que eu tento Não Errar Mas o mestre Isso É o mestre É aquele que escuta Puxa a orelha Na hora certa Aconselha Educa É referência Na opinião do senhor Qual que é o caminho Que a capoeira Vai percorrer daqui pra frente Eu acho que a capoeira Ela já cresceu muito Ela evoluiu Hoje em dia a capoeira Está em mais de 150 países E a tendência agora É crescer Aí E Eu vejo A Como já está acontecendo A formatura De vários mestres Estrangeiros Não só Nesse lado aqui Na América Latina Como na Europa Na Ásia E a tendência É essa de Essa nova geração De mestres Formado O que eu quero Eu gostaria de ver Para que a capoeira Mantenha Essa Os fundamentos As tradições É que as pessoas Sempre venham ao Brasil É de grande Importância Isso é uma importância Suprema Que os capoeiristas Não só os brasileiros Como os estrangeiros Também Sempre venham à fonte E principalmente A Bahia Uma pergunta Até o senhor falou Que é uma É uma recorrente Sempre conversa sobre isso Qual que é a opinião Do senhor Sobre a capoeira Nas Olimpíadas Eu não sou Nem a favor Nem contra Mas acho que é uma coisa Que ninguém vai Se um dia houver Não tem para onde correr O caminho Eventualmente Algum dia Vai ser esse Porque a capoeira Ela já está Espalhada pelo mundo E qualquer esporte Existe um certo número Que eu não me lembro agora Existe um certo número De países Que tem que ter o esporte Para ser parte Para ser considerado Olímpicos E a capoeira Ela já passou disso Então Eu sempre vou ter capoeira Como eu tenho E se ela vai A Olimpíadas Ou não Não vai afetar A mim E a capoeira Que eu faço Vamos para um jogo rápido Para finalizar agora Um nome na capoeira Rapaz Você fala atualmente Um nome de referência Para o senhor Um grande nome De referência Para mim É meu mestre Mestre Bobó Mestre Ziquiel Mestre Bimba Mestre Passinha Mestre Maré Mestre Valdemar Vários Eu tenho vários Não tenho um nome Não tenho um nome só Tenho vários Tenho vários Uma música Uma música de capoeira Que mais marca São as músicas cantadas Pelo mestre Bobó Um cantor Mestre Ziquiel Uma roda de capoeira Mestre Roda do Mercado Modelo Roda do Mestre Valdemar Roda do Mestre Boca Rica Eu tenho É tantas para Eu não tenho só uma É difícil ter só uma Eu tenho várias Posso ter A lista é grande O movimento de capoeira Tudo que é a queda Um instrumento O berimbau Com certeza Capoeira para mim é? Capoeira para mim É arte de viver É uma filosofia de vida Capoeira é o que eu sou Mestre Foi um prazer conversar com o senhor Prazer todo meu Muito obrigado Obrigado por me convidar E feliz de contribuir Com isso aí Boa sorte Nós que estamos felizes Nossos amigos da TV Canto Capoeira Também de conhecer um pouquinho Mais da história desse grande mestre E queria que o senhor Mandasse um recado Para esse novo capoeirista Para esse menino Essa menina que está chegando Agora na capoeira Uma mensagem De quem tem experiência De quem sabe O que já passou A parte ruim A parte boa É acreditar Nunca perder a fé Sempre com pensamentos positivos Não deixe nada afetar você Que seja negativo E seguir E uma das coisas mais importantes É a educação Educação é poder Não tem outro caminho O sucesso É só vem com a educação Estudar Mestre Muito obrigado Obrigado você Amigos Essa foi a entrevista Com o Mestre Gelon Então um grande abraço Não esqueça Se inscreva no nosso canal Dá aquela curtidinha Lá no Facebook Muito obrigado Valeu